Eu quero convidar você para refletir comigo a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6. Mateus, 19, 6, a Palavra de Deus diz, Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Sabe, hoje eu vou falar de um assunto muito delicado, que é o divórcio. E de acordo com a Bíblia, o casamento é uma união permanente, portanto única, entre um homem e uma mulher. Esta união é feita publicamente quando os dois deixam pai e mãe e se unem, e fisicamente, quando se tornam uma só carne. Sabe, alguns líderes religiosos perguntaram a Jesus a respeito do divórcio, já que no passado Moisés havia permitido que um homem concedesse carta de divórcio à sua esposa. Jesus respondeu que Moisés só fez isso por causa da dureza do coração das pessoas, que no princípio da criação não era assim. Está lá em Mateus, 19, 8. Ou seja, o divórcio nunca esteve nos planos de Deus, e só foi permitido diante da dureza do nosso coração e da nossa insistência em pecar. Cristo afirmou ainda que o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher, Mateus 19, 9. O único motivo para o divórcio deveria ser o adultério. Nesse texto, Jesus deixa claro que a vontade de Deus é que o casamento seja permanente e que os cônjuges sejam fiéis um ao outro, e que perdoe-se mutuamente. Casais cristãos precisam ter isso em mente, e empregar todos os seus esforços e energia para conservarem e aprimorarem seu relacionamento conjugal, investir no cônjuge, no convívio familiar, saber perdoar, dialogar e amar com o amor de Deus são atitudes imprescindíveis para manter o relacionamento. O divórcio só deve acontecer quando todos os esforços para manter o casamento fracassarem. E se ele for inevitável, ambos, homem e mulher, devem dirigir-se a Deus e pedir perdão pela dureza dos seus corações. Se o seu casamento está com problemas hoje, procure ajuda, lute pela restauração dele, dê você mesmo os primeiros passos para alcançar esse alvo, se autoanalisando, pedindo perdão pelos erros que cometeu, demonstrando amor e compreensão e compaixão ao seu cônjuge. Busque a cumplicidade de Deus em oração e medite na sua palavra. Deus está disposto a abençoar este investimento que você está fazendo em algo que é do coração dele, que é o casamento, que é a família. Invista, acredite, o seu casamento será restaurado. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa, Senhor, tão preciosa ao nosso coração, Pai. Que o nosso coração possa verdadeiramente entender, Pai, a Tua palavra para a gente. Senhor, que nós possamos investir nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos, Pai, nas nossas famílias. Senhor, eu quero orar agora por vidas que estão sofrendo neste momento com quebra de casamento, Pai. Casamentos rompidos, relacionamentos rompidos, desgastados. Oh, Pai, parece que não tem mais solução. Eu peço agora, Senhor, que o Teu amado Espírito Santo possa trazer convencimento de restauração a estes corações, Pai, que estão duros. Pai, quebranta estes corações. Entra com o Teu amor, com a Tua compreensão, com a Tua compaixão, Pai. Que o Teu amor seja derramado sobre estas vidas e que eles possam enxergar, Pai, o casamento e que eles possam se enxergar um ao outro assim como o Senhor os enxerga, Pai. Eu oro para que seja assim, crendo na restauração, no nome, que é sobretudo o nome, no céu e na terra, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.